geração buraco no na pele do bom olha só que a inteligência dos alemães ele chegou ele conseguiu me convencer a fazer o buraco que o som do bom é ficar 200 vezes melhor do que o microfone fora do bom eu tô com um pouco de medo vamos ver se vai dar certo é cura pai você tem alguma coisa aí não é? só precisar de cura um um pouco aqui super divertido eu acho que sim você pode deixar de ser sim e aí Obrigado.